Mas vamos lá, olha só como é que é esse dashboard, né, ó, eu tenho um cabeçalho aqui em cima, né, com o nome do dashboard, né, se você for reparar bem, eu fiz um preenchimento de fundo, né, um pouco riscadinho de lado, tá vendo, um efeito bem legal, coloquei esses bloquinhos na cor branca aqui, tá vendo, ó, né, aqui, ó, eu posso clicar na empresa, ó, vou clicar na empresa de abuticaba, quando eu clico, acabou de atualizar todos esses valores aqui, tá, eu quero jabuticaba só o mês de janeiro, janeiro a março, tá vendo, está atualizando aqui, né, basicamente essa planilha está medindo o meu total de funcionários, quantos funcionários admitidos eu tive nesse período, demitidos, quantos foram promovidos e o turnover, né, que é a taxa de rotatividade da empresa, né, Georgia, boa noite também, vamos que vamos, aí eu vou descendo, ó, eu vejo mais relatórios, né, de quantidade de funcionários por região, cada região, lá, tem um código, tá, que isso aqui é cada um dos códigos aqui da região, e no final, eu tenho aqui, ó, né, um gráfico de preenchimento, né, ó, aqui é o fundo dele branquinho, aqui tem um pedacinho cinza, porque está só 6%, deixa eu aumentar isso aqui, hum, deixa eu enfiar um 50 aqui, tá vendo, ó, agora esse gráfico, ele já aumentou um pouquinho, ele já preencheu, tá vendo, como se fosse um copo que vai sendo preenchido, eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de gráfico também, beleza?